Você que já veio aos lados, com certeza já disse, ou ao menos pensou em dizer que o sanduíche já estava pronto. Nossa, como é que pode? Em dois minutos o sanduíche já está na mesa. Só fez esquentar, tirou do micro-ondas? Não, pode ficar tranquilo. O seu sanduíche foi feito na maior velocidade, através do nosso grande atendimento e do nosso grande segredo. Através de um sistema altamente sofisticado de códigos, o sanduíche pode sair em menos de até mesmo de dois minutos. Veja como funciona.